E aí pessoal, estou tentando jogar o World War Z de novo na plataforma aqui do GeForce Now. Joguei dia 1º de abril de 2020, agora estou jogando 8 meses depois. Claro que estou observando muitas dificuldades, estou usando o VPN para que seja possível a conexão. Só que eu enfrento certos problemas, porque o GeForce Now não está presente ainda no Brasil, eles querem prometer para 2021. Daqui, está chegando 2021, só que está difícil. Tóquio. Olha, vamos ver como é que fica, não tem resposta. Esse é o problema, quando dá lag, você não tem resposta do jogo. Olha. Num jogo você não vai ter como fazer nada no jogo. Como que você vai jogar? Não tem como você jogar. Sua conexão de rede irregular. Infelizmente, né? Esse é o problema do... 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 Da República de Pinduranga, né? Do Brasil. Ó, viu? O grande desafio das... Da... 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 De streamar jogo. É... Você pegar o jogo direto do servidor, né? Você jogar via nuvem, é isso. É um negócio que vai engatinhar, vai engatinhar, não vai... É... Se envolver... Não é um negócio que vai se desenvolver de uma maneira tão eficiência e em pouco tempo. E não mais um país atrasado tecnologicamente que o Brasil. Porque o Brasil é um país atrasado tecnologicamente, tá? O Brasil, ele é aquém de... O Brasil, ele é um país aquém no sentido de tecnologia. No sentido de rede. Ó. Ó. Red? Eu não sei se esse jogo roda na minha máquina, tá? Entendeu? Fica-se... Relaide! Please proceed to your fine evacuation center as quickly as possible. Eyes open for a look. Faith, watch more! Celes! You go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Então esse aqui, esse aqui eu vou fazer, ó, primeiro, tem aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?